Olha aí pessoal, tô eu aqui de novo, Kevork, professor de física 1, cara que sabe um pouquinho de vestibular aí, especialidade, o coordenador da área de física aqui do H+, diretamente ao vivo do online pra vocês de novo, com mais dicas pra vocês aí nesse novo projeto aí que nós estamos participando, né, em função aí do Enem, eu quero ajudar todos vocês, bastante atenção, hoje nós vamos ver dinâmica, vocês estão lembrados da outra vez? Pois é, da outra vez foi cinemática, e dessa vez agora é dinâmica. O que que tem na dinâmica que é uma das partes da mecânica? Importantíssimo! É a parte mais importante realmente da física. Aqui vocês têm dinâmica que é continuar estudando os movimentos, só que agora a causa é importante, e a causa de um movimento é um cara chamado força. Muito bem! Quando a gente fala em força, na hora me vem à cabeça as leis de Newton. Newton, depois que a gente vê as leis de Newton, a primeira, a segunda e a terceira lei, a gente vai estudar os tipos de forças. Nós tínhamos a força peso, que é a força importantíssima, a força normal, né, que é a força que as superfícies, né, aplicam nos corpos quando eles são empurrados contra a superfície, né, força peso, todo mundo lembra, força gravitacional, a força de atração entre um astro e um corpo, pois é, uma interação entre um corpo e um astro. Quando eu falo astro, pode ser um planeta, pode ser uma estrela, pode ser um satélite natural, no caso a Lua, para o nosso caso, né? Então vocês têm a força de tração, quando que aparece a tração? Quando tem fio no exercício. Aí tem a força de atrito, pois é, a força de atrito, uma força do tipo contato, ela aparece exatamente devido às irregularidades das duas superfícies em contato. Aí nós temos a força elástica, puxa, a força elástica, na hora me lembra de mola, ou tiras elásticas, né? Muito bem, então essa parte aí, comecinho da dinâmica, é das leis de Newton e os tipos de força. Aí nós estudamos o quê? A dinâmica dentro do movimento circular, depois de tudo isso. A gente vai falar também do quê? Trabalho, potência e rendimento. Depois disso, nós temos energia, a matéria mais importante de toda a física. É matéria obrigatória em qualquer grande bom vestibular e cai também sempre no Enem, né? E detalhe, essa pode cair na parte de cálculos e pode cair na parte conceitual. Aliás, se fala muito em energia limpa, né? Energias renováveis. Fica ligado, fica atento, ó, dica para o Enem, para vocês. Então, vocês têm aí energia, aí depois tem matéria dentro da dinâmica, quantidade de movimento e impulso. Aí vocês têm choques, colisões. Depois disso, praticamente chegando no final da dinâmica, vocês têm ali a gravitação universal, né? A força com que os astros se atraem e assim por diante, falando da aceleração da gravidade, falando de aceleração centrípeta, movimento circular. Pois é, tudo isso pertence a uma coisa chamada dinâmica. E estuda os movimentos de novo, MRU, MRUV, lançamento oblíquo, lançamento horizontal, lançamento vertical, movimento circular. Só que agora levando em conta um cara chamado força. Então, tá aí uma rápida explanação para vocês, mas basicamente, de novo, a minha ideia é passar para vocês de novo ideias, né? Resolver exercícios para vocês, né? Dessa parte que se chama dinâmica. E eu separei de novo dois exercícios com dois temas importantes que costumam aparecer nos vestibulares do Enem e não só no Enem, nos vestibulares tradicionais. Então, uma das questões que eu gostaria de fazer junto com vocês é exatamente a questão de número 6. Ela lembra demais, mesmo, mesmo, mesmo. Assim, como cai a tendência, fazendo, não só misturando temas, mas também fazendo um lance de uma proporção, uma regra de três, o Enem preza muito por esse tipo de questão. Então, bastante atenção. Olha que legal essa questão. Nós temos aí a questão de número 6. Então, vamos lá, gente. Bastante atenção aí. E aí, volto a repetir, nessa parte física, a gente tem que ler bem pausadamente, com uma certa dinâmica, com o tempo a gente adquire isso, a gente ensina tudo isso aqui para vocês, tá? No H+. Então, gente, bastante atenção. Olha só. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. É aquela velha história do Enem, aquela contextualização. Ele vai contando uma historinha. Até aqui, ele só falou que é importante usar o capacete aí, nessa parte das construções, para se proteger. Muito bem, pessoal. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 quilogramas, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Então, ele já está te fornecendo algumas informações. A primeira informação, ele falou aí claramente, queda livre, queda livre, velocidade inicial, 0. O corpo cai livremente. Essa é a característica da queda livre. A velocidade inicial do corpo é 0. Solta-se, abandona-se, deixa-se cair. Portanto, isso é queda livre. Velocidade inicial, 0. É a primeira informação. Eu, se fosse vocês, pegaria aí o marca-texto e grifaria essas duas palavras. Queda livre. Queda livre. Característica, velocidade inicial, 0. Sempre fica a dica para vocês. Muito bem. Aí ele disse que a massa do tijolo é de 2,5 quilogramas. Então, ele está te fornecendo a massa do tijolo, 2,5 quilogramas. E ele fala de uma altura de 5 metros. Claro que é a altura inicial, né? Do movimento. Até chegar no capacete. Aí a gente vai fazer de conta que o capacete faz o papel do chão, que é o final do movimento. A gente vai usar o referencial em cima do capacete, supondo que é o chão. Seria, entre aspas, a altura 0. Ele chegou até a altura final, que é no chão. Mas não chegou no chão, chegou no capacete. Então, a gente vai usar o capacete como referencial, como se fosse o chão. Então, a altura inicial da queda, eu chamo de H0, 5 metros. Muito bem. Mas tudo isso a gente mostra, explica para vocês durante o ano. Fica tranquilo. E ele fala para vocês que o impacto tem uma duração de 0,5 segundos. Então, o tempo de contato do tijolo com o capacete é de 0,5 segundos. Aí resulta numa força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Então, a força que o capacete faz no tijolo, o tijolo faz no capacete, é uma força muito maior que o peso. Ele está falando só isso. Continuando, meu povo. Olha só. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros segundo elevado a menos 2. Na realidade, é o 10 metros por segundo ao quadrado, que todo mundo conhece. A aceleração na gravidade, o G, 10 metros por segundo ao quadrado. Está aí a unidade. Muito bem. E que o efeito de resistência do ar seja desprezível. Gente, despreze a resistência do ar. Isso acontece na grande maioria dos exercícios. Ou seja, não há perda de energia. Então, desprezar atrito, desprezar resistência do ar, você tem uma coisa chamada conservação de energia. Não há perda de energia. São dicas que eu passo aí durante as aulas, fica ligado. Bom, muito bem. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais. Então, ele quer saber quanto vale x vezes o peso. Então, ele quer saber esta força, x vezes o peso de um tijolo. A gente vai supor que todos os tijolos são iguais nessa construção. Então, ele quer saber quantos... Quantas vezes essa força equivale ao peso de um tijolo. O peso de um tijolo é fácil da gente achar. A gente vai achar isso daqui a pouquinho também. Bom, vamos lá. Esse exercício é um clássico. Ele mistura temas importantes. Não tem atrito, portanto, a energia se conserva. Então, o que nós vamos descobrir? Com que velocidade o tijolo atingiu o capacete? Depois que eu descobrir a velocidade com que o quê? O tijolo atingiu o capacete. A gente vai usar... Aí entra a parte de impulso. Então, são duas matérias importantes aqui. Energia, conservação, no caso, energia mecânica. E nós também temos aí o teorema do impulso. O impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Tudo isso é estudado aqui no nosso curso H+. Então, gente, bastante atenção como é que se resolve. Gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir com que velocidade o tijolo atinge o capacete, supondo que o capacete faz o papel do chão. Então, vamos lá. Energia mecânica no fim igual a energia mecânica no começo. É o princípio da conservação da energia mecânica. Por que ela se conserva? Porque a gente vai desprezar a resistência do ar e eventuais atritos. Então, a energia mecânica se conserva. Muito bem. Quem era a energia mecânica? Estão lembrados? Energia mecânica é a soma de todas as energias. Portanto, é a soma da energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica. Está aqui a energia mecânica. No fim, e a energia mecânica no começo? São as mesmas, só que iniciais. Eu gosto muito de colocar todas elas, porque eu gosto de fazer uma análise. Eu quero que vocês reparem nessa diquinha. Eu aprendi assim e gostei. E eu passo, eu reproduzo exatamente o que eu aprendi para os meus alunos, meus pupilos. Muito bem, meu povo. Olha só, agora a análise. Vocês estão vendo mola nesse exercício? Não, não tem mola. É uma análise. Não tem mola. Não tem tira elástica. Então, pessoal, não tem energia potencial elástica. Nem no começo, nem no fim. Então, a gente elimina essa energia. A gente elimina essa energia. Beleza? Então, das seis energias, eliminei duas. Agora, vamos lá. Gente, qual a velocidade inicial do tijolo? É zero? Então, a energia cinética inicial vale quanto? Zero. Olha lá, eliminei mais uma energia. Então, vamos lá. Tem essa energia? Tem no começo, porque você tem a altura inicial. Então, a única energia que você tem no começo é a potencial gravitacional. Gente, aí o tijolo cai e atinge o capacete. Estão lembrados? O capacete vai fazer o papel do chão. É como se ele tivesse chegado no chão, portanto, não vai ter mais altura. Portanto, não vai ter mais energia potencial gravitacional no fim. É como se a altura final fosse zero. E aí só sobrou energia cinética, que é a energia do movimento. E aí o tijolo chega com velocidade quando bate no capacete. Se ele vai parar ou não, depois não interessa. Mas no momento que ele bate no capacete, ele chega com velocidade. Então, ele tem energia cinética. Esse é o raciocínio. Então, o que você concluiu? A energia cinética no fim é igual à energia potencial gravitacional no começo. Aí tem que lembrar das fórmulas das energias. Como é que acha essa energia? M, V quadrado sobre 2. Como é que acha essa energia? M, G, H zero. Repararam que tem M dos dois lados? Pode simplificar, cancelar. É o que eu faria. Gente, V quadrado sobre 2 igual a G vezes H zero. Vamos lá. V quadrado sobre 2 igual a 10 vezes 5. Gente, 10 vezes 5 é 50. E aí, para você tirar o 2 daqui, que está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Vamos ganhar uma passagem matemática aqui. Aqui vai dar 50 e eu vou multiplicar por 2. V quadrado igual a 100. Gente, raiz quadrada de 100 é exata, é 10. Então, você acabou de descobrir... Você acabou de descobrir que o tijolo atinge o capacete com velocidade 10 metros por segundo. Beleza? Muito bem. Agora vai entrar outro raciocínio. Esse tijolo vai bater no capacete. Vai entrar em contato com o capacete. Portanto, ele vai aplicar uma força no capacete. Você já sabe o tempo desse contato. E vamos supor que após a colisão, ele pare. Então, o tijolo vai bater e vai parar. Ele não vai afundar, ele não vai continuar o movimento. Ele não vai transpassar o capacete. Ou, por exemplo, ele vai bater no capacete. O capacete está lá para te proteger. Então, vamos supor que ele che... A gente já sabe com que velocidade ele chega. Com 10, ele vai bater, vai aplicar uma força no capacete. O capacete vai devolver a força, ação e reação. Terceira lei de Newton. O tempo de contato entre o tijolo e o capacete está lá. Meio, né? 0,5 segundos. E esse capacete para. Ou seja, o capacete segurou o tijolo. Então, a gente vai usar aqui a ideia do teorema do impulso. Força, tempo, massa, velocidade. Teorema do impulso. Então, gente, I é igual a ΔQ. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O nome disso é teorema do impulso. Gente, impulso. Todo mundo lembra? F vezes ΔT. Qualquer variação em física é final menos inicial. Então, é a quantidade final menos a quantidade inicial. Gente, cuidado. O tijolo faz uma força no capacete. Essa é a ação. Para toda ação tem uma reação. O capacete devolve a força para o quê? O tijolo. O tijolo está nesse movimento. Então, a força aplicada é para baixo. E o capacete aplica a força no tijolo no sentido contrário do movimento do tijolo. Então, a força que o capacete faz no tijolo tem sentido contrário da força que o tijolo faz no capacete. Então, essa força... Nós estamos pensando no capacete, né, gente? O que acontece no capacete. Então, a força que o capacete faz no tijolo é a mesma que o tijolo faz no capacete. Só que, como é ação e reação, se vocês estão lembrados lá da terceira lei de Newton, a ação a gente vai considerar positiva, a reação a gente vai considerar negativa. Porque eles têm sentidos opostos. Então, na realidade, menos F. Fica ligado. Eu sei com que velocidade ele chegou. 10. E depois que bateu no capacete, parou. Então, a velocidade final do quê? Do tijolo. É zero. Então, a quantidade de movimento no fim é zero. Porque o tijolo para no capacete. Ele não consegue perfurar. Gente, repararam matemática? Aqui é menos, aqui é menos. Menos com menos. Cancela. Ou, se você preferir, multiplica por menos um. Fica ligado, hein? Meu povo. Força vezes ΔT igual quantidade de movimento inicial. M vezes D zero. Eu quero saber a força, para depois comparar com o peso. O tempo eu tenho, a massa do tijolo eu tenho, e eu sei com que velocidade o tijolo atingiu o capacete. Essa aqui, a velocidade que você chamou de velocidade final do movimento, é a inicial da colisão. Gente, F05 igual 2,5 vezes 10. Matemática, vírgula vai embora com vírgula. 5 e 25 simplificam. Aqui sobra 1. Aqui sobra o quê? 25 dividido por 5 vai dar exatamente 5. Você acabou de descobrir que a força é de 50 newtons. Então, a força que o quê? O tijolo aplicou no capacete. O capacete aplicou no tijolo, é de 50 newtons. Só que vocês estão lembrados do que o exercício pediu? Ele quer saber a força equivale a quantas vezes o peso de um tijolo. Então, vamos lá. Para um tijolo, dois pontos. Estão lembrados como é que acha a força peso? M vezes G. Gente, peso igual massa. A massa é 2,5. O G é 10. Você acabou de descobrir que o peso equivale, de um único tijolo, equivale a 25 newtons. Gente, a força deu 50. Então, olha só. Um tijolo tem 25 newtons. x tem o quê? 50. Então, gente, olha só. 25 vezes x é igual a 50. O 25 simplifica com 50. Sobra 1, sobra o quê? 2. Você acabou de descobrir que o x vale 2? Ou seja, essa força equivale a duas vezes o peso de um tijolo. E vocês acham o 2 exatamente na alternativa A. Muito cara do Enem essa questão. Inclusive misturando temas importantíssimos. Vocês têm aí energia e quantidade de movimento. Essa receita é tradicionalíssima em todos os grandes bons vestibulares. Energia e quantidade de movimento e impulso. Então, está aí o exercício de número 6 para vocês. E eu gostaria de fazer mais um exercício com vocês, que é exatamente a questão de número 8. Beleza, meu povo? Tudo isso a gente estuda com detalhes. E eu quero mostrar isso para vocês com maior tranquilidade. Então, gente, está aí o exercício 6. Um exercício muito cara do Enem mesmo. Então, vamos lá. Vamos apagar para a gente fazer aí um próximo exercício. Que eu separei para vocês nessa nova listinha aí. Que tem 10 exercicinhos. Eu separei aí para vocês. Com o tema dinâmica. Aqui já é o estudo dos movimentos e a causa. Já citei para vocês a tendência do Enem. Essa matéria energia é tendência. Costuma cair sim. Tenho visto não só a parte de cálculos, mas também conceitualmente. Então, fica atento, fica ligado. O Enem está cada vez mais parecido com vestibulares tradicionais, conteudistas. Então, fica ligado. Vale a pena estudar outros vestibulares. Já citei para vocês, inclusive, na outra aula. Eu falei para vocês, né? Gente, estuda aí a prova da FUVEST, estuda a prova da UNICAMP, a prova da UNESP. Aliás, é muito parecida com a UNESP. E todas as outras grandes Brasil afora, já comentei para vocês. Né? Do Paraná, do Ceará, da Bahia e assim por diante. Meu povo. Mas, basicamente, né? Nós temos aí questões parecidas com os tradicionais aqui também de São Paulo. Aliás, eu dou aula em todas as unidades aí, pessoal. Aqui eu estou no online, ao vivo, para vocês. Mas eu dou aula no Rio de Janeiro, eu dou aula em Belo Horizonte, dou aula em São José dos Campos, eu dou aula na capital, São Paulo. E, quem sabe aí, uma expansão futura aí, eu vou estar aí, junto. Estou indo junto. Então, vamos lá. Meu povo. Nós temos aí o exercício oito. Nós temos aí um outro tema, né? Outro tipo de exercício. Bastante atenção. Ele diz o seguinte. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas de dez centavos e de um real, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Então, nós temos duas moedas, uma de dez centavos e uma de um real. E, com o dedo, ele consegue manter as duas paradas numa parede. Olha só. Em contato com o dedo, está a moeda de dez centavos. E, contra a parede, está a de um real. Vamos lá? A figura sempre é bom. Parede vertical. Vocês têm aqui a moeda de um real. E vocês têm a moeda de dez centavos. E vocês têm aqui o dedo do garoto. O dedo está pressionando as moedas. Uma de dez centavos e aqui a de um real. A de dez centavos é menor que a de um real. Tá bom? Então, vocês têm aí a moedinha de dez e a moedinha de um. E o dedo segurando as duas na parede. Beleza? Pegaram aí? Uma figura sempre ajuda, né? Aquilo que eu falei para vocês. O peso da moeda de dez centavos é 0,05 newtons. Então, gente, a moeda de dez centavos, ela tem um peso. Eu vou chamar de P10. Peso da moeda de dez centavos, 0,05 newtons. Beleza? E ele fala também aí no texto que o da de um real é de 0,09 newtons. Então, a moeda de um real tem peso. Eu vou chamar de P1. Peso da moeda de um real, 0,09 newtons. Beleza? Muito bem, meu povo. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Então, gente, o atrito que existe na parede com a moeda, com as duas moedas juntas, a gente vai fazer de conta que é um único corpo depois. Esse é o raciocínio. Fazer de conta que isso tudo, na realidade, é um único corpo. Então, não vai cair, porque a tendência é cair. Se a tendência do movimento é cair, o atrito é oposição à tendência do movimento do corpo. Portanto, é o atrito é para cima e mais. Como está parado, é o atrito estático. Senhor, onde é que desenha o atrito mesmo? Todo mundo lembra. O atrito fica entre o corpo e a superfície. Então, aqui está o FAT estático. Impede que as duas moedas caiam. Aí você vai falar, senhor, e as forças aí, peso? Ah, o peso está aqui. Vocês têm o peso da moeda de 10 para baixo e o peso da moeda de 1 para baixo também. Então, você tem o P10 e o P1 para baixo e o FAT para cima. Muito bem, pessoal. Aí ele pergunta, qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de 1 real? Ele quer saber exatamente quanto vale esse atrito e eu já falei para vocês que é o atrito estático. Gente, se o sistema está parado, significa o quê? Que não tem movimento. Não tem movimento, não tem velocidade. Não tem velocidade, não tem aceleração. Não tendo aceleração, pela segunda lei de Newton, a força resultante é zero. Então, gente, como não há movimento, não há movimento, vírgula. Portanto, a velocidade é zero, portanto, a aceleração é zero, portanto, a força resultante é igual a zero. Se vocês lembram da segunda lei de Newton, força resultante é M vezes A. Como A vale zero, então a força resultante é igual a zero. Aí, olhando para essa figura, as forças aí, entre aspas, do movimento, não esquece que a tendência do movimento, eu sei que tem a normal, mas eu não estou preocupado, a normal não tem nada a ver com o movimento na vertical. A tendência do movimento das moedas é cair, portanto, o atrito é a oposição. Então, eu só estou analisando o que acontece na vertical, não estou preocupado com a normal na horizontal. Não estou preocupado. Então, as forças que nós temos aí na vertical são duas para baixo e uma para cima. Então, a soma delas tem que dar zero. Ou seja, as que agem para baixo são iguais as que agem para cima. Portanto, gente, força resultante igual a zero vai significar que o fat estático vai se equilibrar com os dois pesos. Portanto, o fat estático vai ser o peso da moeda de 10, 0,05, mais o peso da moeda de 1. Gente, se você fizer essa soma, você vai encontrar exatamente 0,14. E 0,14 newtons vocês vão encontrar exatamente na alternativa E. Está aí um exercício envolvendo força resultante zero, leis de Newton, tipos de forças. Costuma cair sempre nas provas do Enem. Força elástica, tração, normal, peso, são as forças que normalmente aparecem nos vestibulares, dando destaque para o atrito. Beleza? Está aí a nossa dica de hoje. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.